Pensar o Brasil como um problema. Essa é tarefa da Universidade de Brasília. Para isso ela foi concebida e criada. Esse é o desafio que hoje, agora e sempre, ela enfrentará. Esse é o discurso que o Dacir Ribeiro, fundador da UNB, proferiu na posse do Cristóvão Boarque, o primeiro reitor eleito após a ditadura. E é o texto, entre vários outros, mas essa ideia da Universidade, para quê? É o que inspira este programa. A sociedade conhece muito bem o papel da Universidade Pública de formar com excelência licenciando os embaixaréis nas mais diversas áreas do conhecimento. Talvez conheça menos a importância fundamental da Universidade em formar para a pós-graduação, formação dos especialistas, mestres e doutores. Mas a Universidade desenvolve muitas outras frentes de ação importantíssimas e que muitas vezes são pouco conhecidas da sociedade. A produção de conhecimento de qualidade, o fundamento do desenvolvimento tecnológico, a atuação junto às comunidades, aos territórios, a partir dos diversos e distintos projetos de extensão. A luta intransigente em defesa da democracia em todos os setores da sociedade. A formação de ideias que subsidiam a criação de políticas públicas para a melhoria do país em tantas frentes. E foi com essa ideia de divulgar as várias frentes de ação da Universidade Pública que esse programa foi idealizado. Mostrando então essas várias frentes a partir das experiências que ocorrem aqui no campus da Universidade de Brasília, em Plano Altim. O primeiro programa vai tratar das relações e parcerias da Universidade Pública e as escolas. A separação entre o mundo acadêmico e o mundo da escola é um afastamento que, a manter-se, minará qualquer esforço sério no sentido de relegitimar socialmente a Universidade. O forço cavado entre a Universidade Pública e o saber pedagógico é prejudicial, tanto para a escola pública como para a Universidade. A resistência dessa última ao novo receituário educacional não pode reduzir-se à crítica, já que a crítica, no contexto de crise de legitimidade da Universidade, acaba por vincar o isolamento social desta. O princípio a ser firmado é o compromisso da Universidade com a escola pública. A partir daí, trata-se de estabelecer mecanismos institucionais de colaboração através dos quais seja construída uma integração efetiva entre a formação profissional e a prática de ensino. Boa Ventura de Sousa Santos, a Universidade do século XXI, para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. Oi, meu nome é Juliana, eu sou professora da Faculdade UNB Planaltina, minha formação é em psicologia, eu tenho mestrado e doutorado na área de desenvolvimento humano. O projeto que eu coordeno se intitula Educação e Psicologia, mediações possíveis em tempo de inclusão. Na verdade, é um nome cumprido, que tenta expressar a complexidade do nosso trabalho, porque nós trabalhamos com públicos muito diversificados, em lugares diversificados, com uma diversidade muito grande de contextos educacionais. E o nosso objetivo sempre é atuar para a promoção da inclusão, entendendo a inclusão como um processo emancipatório, em que todas as pessoas têm voz e vez nas interações sociais, podem se sentir pertencentes ao seu espaço de interação, ou seu território, e podem colaborar com esse espaço, com essas pessoas, com essas interações e com esses territórios. Eu sou o Dib, eu sou professor aqui na UNB Planaltina, eu sou formado em Letras, eu fiz mestrado e doutorado na área de Linguística, e eu estou aqui desenvolvendo alguns projetos nessa mesma perspectiva da educação. O meu projeto é intitulado EJA na Universidade, ou seja, Educação de Jovens e Adultos. O foco primeiro do projeto era para trabalhar com funcionários terceirizados aqui da FUP, principalmente as pessoas de serviços gerais, mas as demandas foram crescendo, que abrimos mais campo de atuação, temos pessoas vindo da região de Planaltina, como a zona rural, e também as pessoas que vêm da comunidade, das outras escolas, para poder estudar com a gente. EJA na Universidade é um projeto muito interessante, porque trabalha na perspectiva da inclusão. Por que EJA? Porque são aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, e hoje estão aproveitando da EJA na Universidade de Planaltina para poder estudar. Então, estamos possibilitando aquelas pessoas para voltar a estudar. E possibilitando esse retorno aos estudos é uma forma de levar aquelas pessoas a sonhar mais. Nesse momento, nesse projeto, nós temos 13 subprojetos acontecendo, projetos que acontecem nas escolas convencionais, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino médio, de educação infantil, e também em residências. A gente vai à casa de estudantes que não podem se locomover até a escola. Vamos também nas unidades de internação em que os adolescentes estão internados, pelas medidas socioeducativas. Temos trabalhos que acontecem dentro da própria universidade, por meio de cursinhos pré-vestibulares para estudantes de ensino médio aqui de Planaltina e região, e também para algum público muito específico. A gente tem trabalhado agora com surdos, surdos, cegos, nesse desafio. Por meio desse projeto de EJA na Universidade, conseguimos criar muitas parcerias com as escolas, principalmente o Sete 3. E hoje, com a EJA na Universidade, montamos um programa que abrange toda a região de Planaltina e Sobradinho. E, além disso, hoje o programa chamado Imersão UNB Escolas, que tem cerca de 15 projetos. Então, estamos aí na luta, com menos de dois anos de luta, estamos aí praticamente com uma turma formada. Acho que no final do ano eles vão se formar, e aí depois vamos ver como vamos continuar a sequência do curso. Então, o nosso projeto, ele tem trabalhado muito para se aproximar das escolas, e a gente tem feito isso entendendo que esse espaço do entre, entre a universidade e a escola, e na universidade e na escola, é o nosso espaço privilegiado de formação e também de atuação. Nós entendemos que nesse espaço do entre, nós vamos construindo possibilidades de negociação, possibilidades de sentidos, vamos transformando o conhecimento científico, ao mesmo tempo que nós transformamos o conhecimento popular. Nós damos a oportunidade dos nossos estudantes de experimentarem situações que aqui, nas aulas específicas, nós não temos condições de simular ou de apresentar, mas que na realidade do chão da escola, essas situações acontecem e eles são capazes, por meio de várias reflexões, de atividades orientadas, considerando também os professores e as professoras que acolhem esses estudantes nessas escolas, como intelectuais, produtores de conhecimento, que também têm uma atitude muito importante para a formação dos nossos estudantes. Então, juntos, nós estamos, ao mesmo tempo, possibilitando a capacitação continuada desses professores e professoras que recebem os nossos estudantes, ao mesmo tempo, permitindo essa formação inicial engendrada na relação teoria e prática para os nossos estudantes. Estamos nos formando, nós todos e todas, professores e professoras da universidade, na medida em que nós temos a oportunidade de dialogar com profissionais diferentes que compõem a escola, de ter acesso a situações diferenciadas, a pessoas diferentes, a recursos didáticos diferenciados. E eu acho que esse tem sido um grande diferencial no processo formativo dos nossos estudantes, que têm essa oportunidade de estar nesse espaço do entre e do espaço do no, na escola, na universidade e entre esses espaços, aproximando a universidade da escola e também aproximando a escola da universidade nessas possibilidades variadas. O projeto EJA na universidade conseguiu, por meio dele, criar o programa Imersão UNB Escola. E com esse programa, deu para perceber a aproximação da comunidade ou das escolas da comunidade com a própria UNB. A primeira tarefa que fizemos, às vezes, a gente tenta focar uma escola, mas não tem como a gente abranger muito, porque tem muitos professores que podem também atuar. Tivemos a visita dos professores do 7.3, que vieram aqui visitar todos os laboratórios da UNB. Então, estamos sempre em diálogo com os professores do 7.3 e eles querem continuar nessa perspectiva da interação para poder construir conhecimento. Até porque a nossa filosofia é tentar fazer valer a responsabilidade social da universidade, que é o nosso campus aqui, a FUP. Temos alguns professores que vêm aqui toda semana trazer os alunos das escolas para dar aula de matemática, que é aula de reforço. Além dessas aulas de reforço, temos também o Cine Escola. O Cine Escola consiste em passar um filme, a partir daquele filme, aí temos um debate. E esse projeto, esse subprojeto está sendo desenvolvido por Rodrigo do 7.3 e a Mayara. Então, sempre, toda semana, eles vêm aqui, a gente reserva o auditório para poder possibilitar esses diálogos. Agora, por outro lado, eu costumo dizer que o projeto tem ainda menos de dois anos, mas estamos ainda na luta. Tem muitas demandas, principalmente por parte dos professores que querem um mestrado, mas, infelizmente, nessa época de crise, é difícil a gente atender essa demanda. Mas eu montei um projeto agora chamado Formação Continuada de Professores. Se Deus quiser, em breve já vai começar para poder atender a esse público. Então, sempre, o nosso objetivo é exatamente o vai e volta. Eles vêm para cá e nós também vamos para lá para poder dialogar. No final do ano passado, fizemos também um aulão para poder preparar o Enem. E foi muito interessante, até porque tivemos bons resultados de alunos do 7.3, de outras escolas, que hoje estão estudando com a gente aqui, hoje estão lá no Darcy, estudando. É uma alegria poder falar da Universidade de Brasília, nossa vizinha, e eu chamaria até de nossa escola modelo, a nossa referência em universidade. tem um orgulho muito grande porque o Centro Nacional de Fácil fica aqui pertinho. E à medida que os jovens estão fazendo o curso de licenciatura, eles aplicam seus conhecimentos aqui na escola. Então, a parceria que vem dado muito certo, nós somos muito gratos a cada um de vocês da Universidade de Brasília. Um forte abraço e parabéns pelo trabalho. Estou aqui para dar o meu depoimento sobre os estudantes da UNB que estão aqui conosco numa parceria incrível, um projeto chamado PIBID, de grande importância para a nossa escola. Eles que estariam a princípio aqui para trocar experiências e aprender com os nossos professores, o que acontece, na verdade, é que nessa parceria estamos tanto aprendendo com eles quanto eles conosco. Tudo isso graças à nossa querida e maravilhosa UNB que está aqui do nosso lado proporcionando essa experiência incrível. Eu fico muito emocionada porque vejo que a partir desses depoimentos, dessas manifestações, tanto dos professores, professores, quanto dos estudantes da escola, da educação básica que conversam conosco, como também os nossos estudantes e eu mesma nas minhas reflexões junto com os nossos alunos aqui, eu vejo que esse é o nosso caminho, é de dar as mãos de nós todos trabalharmos juntos, colaborativamente, compreendendo que podemos atuar muito melhor se tivermos esse espaço de diálogo. Eu também sinto muita gratidão pelos professores, pelas professoras, pelos estudantes e pelas estudantes que recebem a gente, os nossos estudantes nas suas escolas, nas suas salas de aula, que trabalham junto com a gente, a gente já trabalhou na revitalização de escola aqui em Planaltina e foi uma experiência incrível de imersão, de trabalho coletivo. Eu fico extremamente emocionada porque vejo que estamos cumprindo o que nós precisamos cumprir, o que é certo a se fazer, estamos fazendo o que é certo a se fazer, do ponto de vista do desenvolvimento moral, do desenvolvimento cultural, do nosso desenvolvimento científico. É isso aí. Vamos em frente. Acho que precisamos mostrar para a comunidade, já estamos fazendo, que, sinceramente, a UNB não é um bicho de sete cabeças. Para muitos, a UNB era algo inalcançável ou inacessível, mas com esses projetos que estamos desenvolvendo, dá para perceber a aproximação da UNB com a comunidade e vice-versa, a UNB e as escolas. Eu acho que isso é uma visão até sociológica da própria universidade, sabe? Porque ela está inserida aqui em Planaltina. Então, ela tem que se aproximar dessa comunidade, não pode ficar iliada. Então, ela tem que se aproximar da comunidade. Inclusive, quando o primeiro contato cultivo lá no sete três, gente, muitos alunos falam, olha, eu não vou entrar naquela UNB porque ali só entra rico. Certo? Devemos tirar isso da cabeça do aluno ou da população, que a UNB é para todo mundo, todo mundo tem direito à UNB. Que seja isso, estudante ou não, pode ter direito aqui, pode vir aqui, mas se for para frequentar a biblioteca, pode vir. Certo? Então, as portas estão abertas para todo mundo. Prazer, meu nome é Joaquim, eu sou estudante do curso de licenciatura em ciências naturais ofertadas na faculdade UNB do campus de Planaltina e eu tenho uma pergunta para os senhores. Quais valores são agregados para estudante universitário quando participam de projetos de extensão que fazem parcerias com escolas públicas? Essa pergunta sobre o que que os estudantes têm agregado de valor com relação à sua profissionalização quando participam de projetos de extensão na educação superior veio bem a calhar porque nós estamos terminando inclusive uma pesquisa exatamente sobre isso. O que nós temos percebido? Que a oportunidade de estar no espaço da escola junto com professores e professoras, estudantes, as cantineiras, as merendeiras, desculpa, a merendeira e os demais profissionais da educação da escola têm oportunidade, oportunizada a esses estudantes contextos específicos de formação e de construção de identidades solidárias. O que nós estamos chamando de solidariedade? É a capacidade de você trocar com o outro, não de ajudar meramente o outro, mas entender que nessas interações acontecem trocas que tanto beneficiam você como beneficiam o outro, aquele lugar, aquele contexto. Então, nós estamos percebendo que os nossos estudantes eles têm melhoras na sua competência, na sua habilidade de se comunicar com o outro, de se comunicar em diversas esferas e com diferentes pessoas. Eles têm assumido posições de si que são extremamente valorosas do ponto de vista das habilidades sociais, porque têm desenvolvido mais empatia, a capacidade de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro para tomar uma decisão, uma possibilidade de engajamento ético em que a decisão ela não é tomada simplesmente pensando no aqui e agora, mas pensando no além do aqui e do agora, no que vem antes, no que vem depois, nas possibilidades de futuro, nas possibilidades de parceria que podem acontecer, enfim, em possibilidades. Por exemplo, hoje o nosso aluno que é da FUPA aqui, ele é graduando, mas ao mesmo tempo já está praticando a sua profissão docente, entrando em sala de aula. Hoje ele é o nosso professor colaborador, mas para poder reconhecer o seu papel, os coordenadores fizeram a EJA como se fosse o campo de estágio. Então hoje muitos alunos estão fazendo o seu estágio na EJA, dando a aula de todas as disciplinas, porque temos todas as disciplinas. Agora, o aluno que se forma aqui na FUPA, já fazendo parte do projeto EJA, não precisa nem sair, ele vai continuar atuando. Então queremos manter esse vínculo com os alunos que são na graduação e também que já se formaram. E aí isso pode ser resumido da seguinte forma, você pode sair da UNB, mas a UNB não vai sair de você. Ou seja, a pessoa pode se formar, vai trabalhar, mas pode voltar depois para poder trabalhar no nosso projeto EJA, que é um projeto inclusivo. A universidade deve se aproximar da escola porque, primeiro, aqueles alunos que estão estudando nas escolas, futuramente, serão os nossos alunos aqui. Então, eles precisam entender, conhecer melhor a escola. E aqueles professores que estão lá atuando, já passaram pela universidade, então eles precisam voltar à universidade para ver as novas teorias, discutir com os professores e por que não usar os espaços que são deles. A universidade deve se aproximar da escola para aprender com os profissionais, com as pessoas, com os estudantes que estão na escola, para colaborar para o processo de transformação social, para cumprir o seu compromisso de contribuir, colaborar para a transformação da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto